Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na Argentina, onde busca fortalecer o fluxo comercial e de investimentos entre os dois países. Ele foi recebido pelo presidente argentino, Maurício Macri. Essa é a primeira viagem oficial do presidente Michel Temer a um país da América do Sul. Entre outros objetivos, está o de consolidar a intenção de promover a recuperação dos fluxos de comércio e de investimentos entre os dois países. E segundo o embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio França Danese, há um clima de confiança crescente entre os dois países, especialmente por conta dos sinais de recuperação das duas economias. Depois do encontro com o presidente Maurício Macri, da Argentina, Temer viaja para o Paraguai, onde janta com o presidente Horácio Cartes. Na pauta, vários temas de interesse dos dois países, como o desenvolvimento das fronteiras e fortalecimento do Mercosul. De Assunção, no Paraguai, a repórter Thaisa Dias tem outras informações. O presidente Michel Temer deve chegar no fim da tarde à Assunção para sua primeira visita oficial ao Paraguai. Ele vai ser recebido pelo presidente paraguaio Horácio Cartes na residência oficial, por volta das sete horas da noite, no horário de Brasília. No encontro de trabalho, eles vão conversar principalmente sobre temas relacionados ao desenvolvimento das fronteiras, como infraestrutura, comércio e segurança. Eles também devem tratar do fortalecimento do Mercosul e das negociações externas do bloco. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais e políticos. Um dos exemplos dessa parceria é a usina binacional de Taipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e também o principal fornecedor de produtos para o Paraguai. Em 2015, o intercâmbio bilateral alcançou os 3 bilhões e 300 milhões de dólares. De Assunção, no Paraguai, Thaísa Dias. 55 municípios vão ter segundo turno nas eleições municipais. A votação está marcada para o dia 30 deste mês. Considerando o número de eleitores, a abstenção foi de 17,5% no primeiro turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o percentual foi menor do que das eleições de 2014. E nós vamos ao vivo conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações sobre as eleições. Olá, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O ministro da Defesa, Raul Júgman, concedeu neste domingo uma entrevista no Tribunal Superior Eleitoral e disse que as eleições municipais neste primeiro turno transcorreram com tranquilidade e paz em todo o país, com exceção de problemas localizados em São Luís, no Maranhão. Ao todo, 25.500 militares atuaram em 495 municípios de 16 estados. O que esses militares fizeram, basicamente? Contribuíram para a segurança, paz e ordem durante todo o dia deste domingo, durante o dia em que os eleitores foram às urnas, e também permitiram o transporte, em algumas regiões do país, de urnas e de mesários para proceder à votação. Ou seja, também deram apoio logístico. O ministro da Defesa, Raul Júgman, disse que esta primeira parte da operação, esse primeiro turno das eleições municipais, teve um custo de 23 milhões de reais, que foi bancado pela Justiça Eleitoral. Como vai ser agora no segundo turno? Segundo o ministro da Defesa, Raul Júgman, os militares também vão atuar, e como fizeram neste primeiro turno, a partir da demanda do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, como o número de municípios é infinitamente menor, o efetivo também vai ser menor. Vamos acompanhar agora uma arte para mostrar como ficou o segundo turno nas regiões do país. No centro-oeste, quatro cidades vão ter segundo turno. Na região norte do país, os moradores de quatro municípios vão voltar às urnas no próximo dia 30. No nordeste, dez municípios vão ter segundo turno. No sudeste do Brasil, 27 cidades vão ter novas eleições. Destaque para o estado de São Paulo, com o maior número de municípios com segundo turno. Já no sul, moradores de dez municípios vão votar novamente para a escolha do próximo prefeito. A equipe econômica do governo se reuniu hoje pela manhã com o relator, na Câmara dos Deputados, da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Na reunião, foram discutidas mudanças. E o governo está confiante de que a PEC seja aprovada no Congresso. O ministro da Fazenda se reuniu com os secretários de acompanhamento econômico, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o relator da proposta de emenda à Constituição, deputado Darcísio Perondi. No encontro, foi debatido o texto da PEC 241, que coloca um teto para o aumento dos gastos. De acordo com a proposta, as despesas do governo só poderão crescer na mesma medida da inflação do ano anterior, pelos próximos 20 anos. Os orçamentos de saúde e educação serão mantidos. De acordo com o relator da PEC, os investimentos nas duas áreas podem, inclusive, aumentar nos próximos anos. O piso da educação e o piso da saúde são mantidos conforme as regras vigentes e, a partir de 2017, esperamos que a receita seja melhor do que agora. A receita agora é uma das mais baixas. O índice de inflação utilizado será o IPCA dos 12 meses anteriores, a partir de junho de cada ano. Visando evitar que isto possa gerar incerteza em relação ao orçamento de 2017, que, aliás, já está definido, a lei orçamentária já está no Congresso, define-se que a correção para o aumento das despesas de 2017 será de 7,2%. A partir daí, para 2018 em diante, prevalece aí sim a correção baseada na inflação de 12 meses, medida até junho. Uma mudança com relação ao texto original é que ficou acordado que, a partir do décimo ano, o critério para reajuste dos gastos poderá ser rediscutido a cada mudança de mandato presidencial. O novo regime fiscal prevalecendo, no entanto, por 20 anos, sendo que foi estabelecida uma adição a isso, de que, depois dos 10 anos, o presidente da República pode propor alteração do critério uma vez a cada mandato previdencial. E o mercado financeiro vem melhorando a previsão para a inflação deste ano. É o que mostra o relatório Focus, que é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Vamos ver os números aqui no nosso telão. Há um mês, a expectativa era de que o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, que mede a inflação oficial, fechasse o ano em 7,34%. Na semana passada, esse índice caiu para 7,25% e agora 7,23%. E a expectativa dos analistas para o ano que vem é de uma inflação de 5,07%. Lembrando que a meta do governo é de 4,5% de inflação, com dois pontos percentuais para cima ou para baixo. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.